Boa tarde, gente. Boa tarde, meninas e meninos. Tudo bem? Olá, gente. Olá, pessoal. Boa tarde, Aline. Oi, Marcela. Boa tarde. Tudo jóia, graças a Deus. Oi, Daiane, Luzinete, Elayne Nani, Fabiola. Oi, Clare. Rita Germinari, tudo bem? Cleocie, Ivani. Tudo bem, gente? Oi, Meire, lindona, Cristina, Ana Cristina, Joana Dark, Jaqueline Nascimento, Mariana, Marlete. Saudade de vocês também. Muita. Sueli Bonilha, Júlia Magali, Raquel Júlia, graças a Deus, tudo bem? Rosi Mendes, Nádia, Arndi, é isso? Selma Oliveira, Marisa, do Carmo, Ana Cristina, Delma, Cleide, minha mãe Célia, Maria, boa tarde, Supremo. Mais uma vez, mais uma tarde de segunda-feira com vocês, né? Maria Luísa, Elisa, Rosane, Marabarros, muita gente entrando, graças a Deus. Nádia, desculpa se eu não falei o seu sobrenome direitinho, viu? É porque ele é bem... é complicadinho. Maria Regina, tudo ótimo, graças a Deus, né? Tivemos aí uma semana muito boa, muito proveitosa, né? De muitos crochês, graças a Deus. Quero saber quem fez a árvore de Natal e já vendeu, porque aquelas todas que eu fiz, né? Graças a Deus, já foram todas. E muita encomenda, né? Daquelas arvorezinhas, as meninas gostaram bastante. Oi, Cainara, Janete, Simone, Raquel, Elisandra, Isabel, muita gente, né? Vilma. Gente, se vocês ainda não se inscreveram, né? Ainda não fazem parte. Oi, Vanda. Oi, José Luiz, tudo bem? Se vocês ainda não se inscreveram na página da Supremo, se inscrevam, né? Clica lá em se inscrever na mãozinha, porque nós já estamos chegando em 50 mil inscritos, né? E se você clicar na mãozinha, o que acontece? Toda segunda-feira, quando eu estiver aqui online, toda segunda-feira uma live e aula diferente, o Facebook avisa vocês, né? Que a gente vai ter aí, que eu já estou ao vivo e vai ter uma live e aula. Oi, pastor, Edneia, tudo bem? Marilene, Celiane, Maria Maciel, Iderlinda, Marcélia. Quem mais? Muitos coraçõezinhos, muitos joinhas, né? Graças a Deus. Evelyn, Vanilza. Rosângela, Janaína. Então, boa tarde, gente. Hoje, a nossa peça, como eu havia dito a semana passada, vocês escolheram, na verdade, é esse porta-pano de prato natalino, gente. Olha que lindo. Deixa eu colocar aqui a argolinha pra cá, pra vocês verem esse pinheirinho, olha. É um pinheiro, ó. Oi, Nanda Staff, tudo bem? Marlene, Rosângela, Cátia, Janaína. Olha só que lindo, gente. Na verdade, a ornamentação da peça, aí vai ficar por conta de vocês, né? Eu fiz esse aqui em tons de vermelho, achei que ficou muito bonito, né? Meire, Moraes, boa tarde, cheirosa. Hum, meu Deus. Raumarque, Lanúce, Ribeiro de Almeida, boa tarde. Maria, Grégio, ou Grégio. Oi, Mayumi, boa tarde. Então, aí a ornamentação fica por conta de vocês. Nós já temos aqui mais de 80 olhinhos nos olhando, isso é uma maravilha, né? Curtam e compartilhem. Silvia Trevisani também, Olivia Trevisani, um beijão pra você, minha querida amiga. Então, o que nós vamos usar aqui para este... Estou na Físio. Ah, o Marque tá falando. Estou na Físio, mas não perco de assistir sua live. Que bom, gente. Eu fico muito feliz pelo carinho que vocês têm por mim e pela Supremo, né? Tudo que eu faço é com muito amor, muito carinho, né? Vocês sabem disso. Não me canso de falar que eu não trato vocês como seguidoras, como pessoas que curtem minha página. Não. Eu trato vocês como minhas amigas, né? Na hora lá do meu sofrimento, na hora da minha dor, todo mundo perguntando como eu estou, se tá tudo bem, o que eu tenho, o que aconteceu. Então, gente, eu sou muito grata, mesmo a Deus, por ter vocês todas em meu caminho, tá? Olha só que lindo, tá, gente? Muito bonito. Nós vamos utilizar hoje o fio flores com brilho, né? Esse verde lindo, que não sai mais da minha mão. Nós vamos utilizar uma argolinha, tá? Dessas que a gente compra em armarinho, né? Essa daqui é de acrílico, tá? Pra gente fazer o porta-pano de prato. Eu vou utilizar uma agulha número 3,5. Deixa eu ver se foca. Foca? Focou? Nossa, minha agulhinha tá tão velhinha que já tá até torta, tadinha. Vamos utilizar tesoura. Nós vamos utilizar também cola de silicone. E aí, gente, os adornos que vocês quiserem. Eu, aqui, neste caso, vou utilizar hoje somente lacinhos vermelhos. Esses lacinhos, gente, a gente compra pronto. Pacotinho com 100 é bem baratinho e rende absurdo. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu vizinho aqui tá em obra. Então, se vocês ouvirem o barulho, desconsiderem o barulho, tá? Porque não tem como eu chegar lá pro vizinho e falar pra ele, olha, eu preciso trabalhar. Não. Tá? Olha só. Vou usar somente os lacinhos vermelhos e pérolas, tá? E vai ter concurso cultural hoje? Vai ter concurso cultural. No final da nossa aula vai ter a nossa pergunta secreta. E olha que lindo, gente, esse gigantão mix aqui pra vocês. E um flores brilho aqui mescladinho pra vocês conhecerem aí a novidade da Supremo que eu fico muito feliz com essa novidade porque realmente pra mim é um filho essa novidade, né? É muito gostoso de usar. Tá, gente? Então, é isso. Lembrando, né? Hoje é a última live do mês. Hoje é 25. Mariane Pinheiro, Nanda Staff e Cainara Valdivino, né? Hoje é bom ficar pro próximo mês, né? Pra gente dar aí a chance de outras meninas também serem as ganhadoras, tá? Curtam também, gente, o canal da Supremo lá no YouTube, tá? É Supremo Fios. Tem muita coisa bacana. Tem muita coisa legal. Muito conteúdo bom. Então, se eu fosse você, já me inscreveria no canal lá do YouTube. Tá bombando o canal do YouTube da Supremo. Tá muito bonito mesmo. E quem não conhece ainda o meu canal, tá? É youtube.com barra crochê com Keila. Tá, gente? Lá já temos mais de 110 mil pessoas, mais de 110 mil inscritos. E eu gostaria que vocês também fizessem parte da nossa família, tá? Não se esqueçam de clicar no joinha aí do nosso vídeo e também clicar no joinha pra se inscrever na página da Supremo pra vocês não perderem nenhum conteúdo, tá bom? Vamos começar, gente? Ó, é bem fácil, tá? Eu já deixei uma argolinha, que é essa daqui, só caseada, tá? Só caseadinha, ó, tá? Com ponto baixo. Pra quem não sabe, eu vou fazer só um pedacinho pra não atrasar a aula, porque a aula é um pouquinho extensa hoje, ó. Eu amarro o meu fio, tá? Dou um nozinho no meu fio e vou casear o meu fio, ó. Só passando por baixo e pegando aqui por cima, tá? Bem fácil, ó. Aí você vai juntando, ó. Eu vou casear toda a minha argolinha com pontos baixos, ó. Olha só, tá? Só caseando. Só isso até a gente chegar aqui. Caseei, ela vai ficar assim. Então, essa argolinha já vou deixar pronta, já deixei pronta, né? Ah, quem? Amparo, boa tarde, minha princesa. Obrigada, Amparo. Então, hoje eu tô usando o Supremo Flores Brilho, só que o verde, né? O Supremo não tá participando da live hoje? Obrigada, Maria Claudinei, por ter compartilhado. Obrigada. Oi, Neuza, Rezende. Tudo bem, meu amor? Norma, boa tarde. Ó, então vou terminar, vou desmanchar aqui, né? Que já deu pra vocês. Vanilza Valdivino. Oi, Keila, sou a mãe da Cainara. Ela que me falou dessa live, tô ansiosa pra ganhar, pra aprender a crochetar. Olha, olha só, que legal! A mãe da Cainara com a gente. Seja bem-vinda, dona Valniza. Fica à vontade, curte aí a página da Supremo, pra toda segunda-feira a senhora ter aí os conteúdos, aprender direitinho, tá? Lembrando, gente, que lá nos vídeos, né? Na coleção de vídeos da Supremo, já tem muita videoaula. Então, pra quem não sabe nada, 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 lá tem super aulão de crochê, onde você aprende ponto alto, ponto baixo, ponto pipoca, meio ponto alto. Todo tipo de ponto, pra quem não sabe nada de crochê. Então, procurem por esse aulão de crochê, porque ele é muito, muito bacana, tá? Gente, ó. Então, eu já deixei a minha argolinha aqui prontinha, porque nós vamos usar ela. E nós vamos começar o pinheiro desta forma. Eu acho que não vai atrapalhar aqui, não, né? Oi, Neuza! Tudo bem, meu amor? Oi, Márcia! Boa tarde! Daiane Pereira... Eu vou começar ainda, tá, Daiane? Ó, eu vou fazer um anel mágico. Tá dando pra ver aí, gente? Ó, fiz um anel mágico e vou trabalhar nesse anel mágico somente pontos baixos. Tá? Somente pontos baixos. Deixa eu focar direitinho aqui, pra não ficar difícil aqui pra vocês, ó. Eu vou precisar dentro desse... Oi, Vanilda, meu amor! Tudo bom, Lene, Elisana? Ó, dentro desse anel mágico, eu vou precisar de 15 pontos baixos. Então, essas duas correntinhas que eu já fiz, contam um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Sete... Oito... Nove... Oi, Elcione! Tudo bem? Nove... Tereza, tudo bem? Dez... Opa, deixa eu ver aqui que eu passei a cordinha do nosso fiozinho, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Então, vamos lá. Dez... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... E... Quinze. Vou fechar aqui o nosso anelzinho mágico... Ó... Bem fechadinho, né? E venho aqui no nosso primeiro pontinho baixo que eu fiz, ó... E faço um ponto baixíssimo, tá? Ó... Essa argolinha, gente, aqui, ó... Já vai dar pra você colocar aí no ganchinho... Já dá pra você colocar no preguinho... Já dá pra você colocar em qualquer coisa, né? Que você for pendurar, porque ela vai ficar bem firmezinha, tá? Ó... Aí, eu vou subir três correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Deixa eu tirar ele daqui pra não atrapalhar. Vou fazer uma corrente de separação. Eu vou pular um, dois pontinhos no próximo. Eu vou fazer mais dois pontinhos altos juntos. Esse é o começo do pinheirinho, gente. Tá? Ó... Vou virar o meu trabalho. Dentro dos dois pontos altos, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Soltar mais um pouquinho aqui. Vou subir três correntes, que equivalem a um ponto alto. E dentro dessa... Desse mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente pra separar. Deixa eu soltar mais linha aqui, pra ficar fácil. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. São leques com dois pontos altos, tá? Vou fazer um ponto alto, sem nenhuma correntinha, nada de espaço, dentro desse espacinho aqui, ó. Lá, onde nós deixamos na primeira carreira. Oi, Sheila! Boa tarde! Boa tarde, Miriam! Professora, manda um oi pra Três Lagoas. Mato Grosso do Sul, um beijo pra Três Lagoas, ó. E agora, aqui dentro desses dois pontos altos que eu fiz na última carreira, eu vou fazer mais um leque com dois pontos altos cada um. Ó, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Deixa eu deixar a pecinha aqui, né? Vai que alguém queira ver o que eu tô fazendo hoje. Fica bonitinho também, ó. Fiz, então, aqui a nossa segunda carreira. Vamos partir pra terceira carreira. 150 olhinhos nos olhando, que maravilha, gente! 153, tá subindo, ó. Agora, gente, vamos prestar atenção, porque nós vamos trabalhar dentro dos leques, tá? Então, ó, cada leque tem dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Nós vamos pular esses dois pontos altos, vamos direto pro espacinho da correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos subir três correntes. Boa tarde, Claudenice. Boa tarde, Luciana Erlich, tudo bem? Ó, e vamos fazer o nosso leque de dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, ó. Oi, Marta Maria, tudo bem? Aí, gente, nós vamos pular o primeiro ponto do leque, no segundo ponto do leque, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto sobre os pontos altos, que estão aqui entre os leques, ó. Nós já temos um ponto alto que nós fizemos na carreira anterior, né? E agora, ó, temos os dois pontinhos altos do leque. No primeiro ponto alto do leque, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, já passo pra dentro do próximo leque e vou fazer um leque dentro do leque, ó. Então, em cada carreira, vão aumentar dois pontos altos. Ó. Né? Nós fizemos dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação, dois pontos altos. Viramos o trabalho. Gente, não coloquem... É... Emoji na live, tá? É... Senão, a live cai, ela fica pesada e ela cai, tá? Aí, agora, nós viramos, fizemos um leque de dois pontos altos dentro dos dois pontos altos. No espaço, nós fizemos um ponto alto e dentro dos dois pontos altos mais um leque. Nesta terceira carreira, nós viramos de novo, trabalhamos um leque com dois pontos altos. No último ponto alto do leque, nós fizemos um ponto alto. Um ponto alto sobre o ponto alto que estava dentro do espacinho na última carreira. E no primeiro ponto alto do leque, nós fizemos um ponto alto e terminamos com o leque, tá? Então, vamos lá. Vamos virar agora. Gente, nós vamos seguir essa sequência até nós termos 19 pontos altos. Ó, vou subir três correntes. Dentro do meu leque, eu vou fazer o meu leque. Sempre começando e terminando com o leque. Oi, Célia, tudo bem? Oi, Jane. Ó. Aí, sempre em todas as carreiras, nós vamos utilizar o último aqui, né? Ponto do leque, ó. Temos o primeiro e o segundo. No segundo, no comecinho. Aí, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Ó. Deixa eu soltar aqui a minha linha. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Quando nós chegamos no leque, ó. Nós vamos utilizar aqui o primeiro ponto do leque. Então, vejam que no começo da carreira, nós utilizamos o último ponto do leque. E no final da carreira, o primeiro ponto do leque, tá? Em todas as carreiras. E agora, vamos aqui pra dentro do nosso leque, fazer leque dentro de leque, ó. Vou virar o meu trabalho, venho aqui dentro do meu espacinho, do meu lequinho e vou fazer leque dentro de leque. A Maria Claudinei disse que a filha dela, Carita, nove anos, tá assistindo pra aprender a fazer crochê. Que bonitinho! Um beijo, Carita! Ó, no começo, então, vamos utilizar o último ponto do leque, ó. Tá aqui o primeiro, o segundo. Vamos lá. Agora, ponto alto sobre ponto alto. 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 E no último ponto do leque. E aí, partimos para dentro do leque, para fazer leque sobre leque. Gente, é super fácil, super rapidinho. Se vocês tirarem um dia para fazer esses pinheirinhos aqui, vocês vão fazer aí de montão, viu? Porque ele é bem rapidinho. Ah, Marcela, manda beijo para os meus filhos Roberto e Rafael. Roberto, Rafael e Maria Helena. Beijo, Roberto. Beijo, Maria Helena. Deixa eu ver por que eu não estou conseguindo entrar nessa live por aqui. Deixa eu ver aqui a minha conexão, como é que está. Só um pouquinho, gente, que eu só estou vendo aqui o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo entrar aqui no celular da verdade, sabe? Aquele que eu mostro para vocês. Deixa eu ver. Ah, agora foi. Ania Guiar, decepcionada com esta marca. Fiz uma reclamação para ele sobre um barbante que comprei. Estava todo cheio de bolo, de algodão enorme, todo cheio de pedaços, de outras coisas. Os tapetes ficaram com... Então, ó, Supremo, tem a Ania Guiar aqui, ó. Ania Guiar, entre em contato com eles no privado lá na... Obrigada, Maria Lúcia. Entre em contato com eles nas mensagens para eles resolverem para você, tá? Te deu alergia? Eu nunca tive nada, graças a Deus. Então, entre em contato com eles, tá, Supremo? Ó, tem a Ania Guiar aqui, que está aí com... Precisando falar com vocês, tá? Oi, Lady Vânia! Ó, gente, vamos virar, novamente, entrar dentro do nosso leque. Leque sobre leque. E olha, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, o espaço final, né? A última carreira do nosso trabalho, eu fiz aqui o primeiro leque, né? Aí, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu, contando do primeiro ponto do leque até o último ponto do leque, preciso ter 19 pontos altos. Oi, Rosinalda, tudo bem? Ó, então, eu deixei um passo aqui mais adiantado, porque é muita coisa. E eu vou explicar direitinho pra vocês, ó. Tá aqui o leque. O primeiro ponto em cima do leque, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. O último leque aqui na carreira de baixo e 19 pontos. Então, entre um leque e outro, eu preciso de 19 pontos altos, tá? Pra gente poder fazer aí o nosso pinheirinho, ó. Tá igualzinho lá, tá? Não tem diferença nenhuma. E eu vou continuar a partir desse passo, porque deu pra entender, né, gente? Deu pra vocês entenderem que é só isso mesmo. Deixa eu desenrolar aqui, que eu já me embolei, foi toda. Oi, Rosinalda, tudo bem? Ó, então, aí, assim. Agora, nós vamos continuar daqui. Eu contei, pra gente fazer, né, a... O talinho da árvore, eu contei. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto alto, nós vamos amarrar aqui o nosso cordãozinho. Deixa eu terminar aqui. Olha, 166 olhinhos nos olhando. Que maravilha, gente. Quem quiser compartilhar aí, fique à vontade, tá? Então, Ivani, no final, ó, dá a carreira da bolinha, né? Do círculo mágico, aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras, tá? No final, nós precisamos terminar com 19 pontos altos aqui, ó. Um, é... Leque aqui. Um leque no final. E entre os leques, 19 pontos altos, tá? Então, nós vamos lá no sexto pontinho alto. Deixa eu desmanchar esse aqui. Deixa eu aproveitar esse barbante. Obrigada, Helena, um beijo. Façam, gente, façam, porque é fazer e vender de verdade, viu? É... Preço depende do valor... Oi, Marlene, tudo bem? Depende do que vocês vão colocar pra ornamentar também o seu pinheirinho, né? Ó, então, vamos lá. Eu vou contar 19 pontos altos, ou seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto alto, eu amarro o meu cordão, ó. E vou fazer três correntes, né? Que equivalem a um ponto alto. Deixa eu ver quanto eu fiz. Se eu fiz dez, se eu fiz doze. Gente, é que assim, é tanta aula, tanta coisa, que a gente acaba se perdendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Foram nove. Vamos lá. Fica aí bonitinho você. Cadê o Supremo? Não tá participando hoje? Então, vamos lá, ó. Fiz as três correntinhas e vou fazer nove pontinhos altos, ó. Dois. Três. Quatro. Anny, é que a demanda de mensagens realmente é muito grande, né? Eu vejo que é muito grande mesmo a demanda de mensagem, mas você pode deixar, tá? Que eu vou entrar em contato com o setor e vou pedir pra eles darem aí uma atenção especial no seu caso. Fica tranquila, tá bom, meu amor? Pode ficar tranquila, porque a Supremo é uma empresa super idônea e jamais vai deixar aí uma pessoa que utiliza a marca, né? Um consumidor sem resposta, tá bom? Então, fica tranquila, tá bom? Terminando aqui a nossa live, eu me comprometo a entrar em contato com o pessoal e conversar sobre o seu caso, tá joia? Fica tranquila. Vamos continuar, gente? Ó, então eu preciso fazer nove, eu já fiz quatro, ó. Quatro. Olha, cento e setenta e seis olhinhos nos olhando. Olha aí, ó, a Supremo respondendo, viu, Anny? Ô, é Anny mesmo? É. Já recebemos sua reclamação, estamos vendo. Olha aí que bacana, tá vendo? Pronto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É que realmente, gente, é um fluxo de informações muito grande, né? Então, pode parecer que eles não estão verificando, mas eles estão sim, tá? Então, fiquem tranquilas, tá bom? Ó, nove. O que que eu vou fazer agora? Vou virar o meu pinheirinho, fazer três correntes pra gente poder subir. E vou fazer pontinho alto sobre pontinho alto, ó. Oi, Su! Tudo bem? Obrigada, Cleonice. Gente, a Sueli faz cada anjinho, cada amigurumi de santinha lindo. Gente, mas cada um, presépio. Ai, eu fico apaixonada pelos trabalhos da Sueli, viu? Oi, Andréia, tudo bem? Estava trabalhando, nega? Seja bem-vinda, viu? Vocês que ainda não curtiram a página da Supremo, gente, curta, né? Porque vocês serão avisadas todas as segundas-feiras quando a gente estiver online, tá? Ó, vamos virar de novo e vamos fazer mais uma carreirinha aqui do nosso cabinho, tá? Da nossa, do nosso pinheirinho, ó. São nove pontinhos. Vanilza, primeira carreira eu fiz com o anel mágico e 15 pontos altos dentro, tá, minha flor? 15 pontos altos, não, desculpa, 15 pontos baixos. A gente tá tão acostumado a falar ponto alto, ponto alto, né? 15 pontos baixos, tá? Ó, terminei aqui a nossa terceira carreira do nosso cabinho, ó, como que ficou. Tá? Agora, gente, eu vou unir, né, a nossa argolinha no nosso, nos nossos pontos aqui, tá? Eu vou virar, aqui, ó, vai ficar tudo de frente pra mim, ó. Eu vou enfiar aqui aleatoriamente na nossa argolinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, eu vou unir como se a gente une, é, é, square mesmo, ó. Passo aqui, passo no pontinho da nossa arvorezinha, ó. Ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo. Venho no próximo pontinho, ó, tá dando pra ver, ó. Como se fosse unir square, ó. Ó, Sueli, hoje tá fazendo tapete vende-vende. Depois, você me marca, Sueli. Gente, o tapete vende-vende foi um sucesso esse ano tão grande. Deus me abençoou tanto com esse tapete que tem mais de 1 milhão e 200 mil visualizações no meu canal. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz que um tapetinho tão simplesinho, né, ele é lindo, muito bonito, muito rápido, gasta pouquíssimo material, mas ele é lindo, né? Então, fazer jogo de banheiro, fazer jogo de quarto, pra fazer até caminho de mesa, se você fizer ele maiorzinho, ele é super lindo. Ele fica muito bonito e Deus me abençoou muito com esse trabalhinho esse ano. Fiquei muito feliz. Foi o carro-chefe do meu canal esse ano. Então, eu fiquei bem feliz mesmo, a repercussão que teve esse caminho vende-vende, esse tapete vende-vende, ó. Então, já colei, colei não, né? Coloquei aqui a nossa argolinha, ó, tá? É assim mesmo. Depois, a gente vai colocar um enfeitinho aqui, tá bom? A Maria também disse que também fez, né? As meninas tão pedindo o tamanho da argola, se eu não me engano, são 13 ou 14 centímetros, eita! Peraí, deixa eu medir pra vocês, tá? Eu já meço aqui na hora, vamos lá. Então, aqui um centímetro. Ó, gente, 10 centímetros, tá? Ó, a argolinha, tá bom? Argolinhas de 10 centímetros. Então, eu fiquei muito feliz, gente, porque muitas de vocês realmente fizeram o tapete vende-vende, e o pessoal vai lá no meu canal e pergunta, mas vende mesmo, gente? Vende, porque vocês vão fazer ele até com sobra de barbante, porque ele não gasta quase nada, não é? Bonito, econômico, dá pra fazer jogo de banheiro inteiro, dá pra fazer... Eu fiz o jogo de banheiro, tá lá no meu canal, quem quiser acompanhar. Cadê a ponta? Tá aqui, ó. Então, eu fiz aqui, né? Coloquei o nosso passo a passo aqui, eu coloquei a nossa argolinha com pontos baixíssimos, né? Meu canal é crochê com Keila, Keila com K e dois Ls, tá? Cadê a pontinha? Tá aqui. Agora, gente, nós vamos fazer esse caseadinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse biquinho aqui, ó, pra ficar mais charmoso, mais gracioso, mais bonito, mais elegante, mais bem acabado, tá? E ele é bem rapidinho, ó. Vamos subir duas correntinhas daqui mesmo, ó. Dentro do mesmo lugar aqui onde eu tô trabalhando, eu vou colocar mais, deixa eu ver com quantos eu fiz, com três. Mais dois pontinhos altos, ó. Um... E dois. Conto mais ou menos uns dois pontinhos altos, ou três, vou de novo lá e vou fazer um ponto baixo, ó. Já começou a ficar bonitinho, ó. Quem mais tá fazendo? Já estou fazendo mais tapete, vende, vende, pois vendi todos que tinha pronto. Que bom, Andréia! Tá vendo? Isso, gente, é pra ficar aí, é... Fica pra quem vai lá no meu canal e pergunta se realmente vende. Isso aí é a declaração das meninas mesmo. E, gente, é... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? A diferença... Uma diferença... Porque tem gente que vai lá no meu canal, só pra falar pra mim, que eu falo demais. E eu realmente falo mesmo, porque eu estou fazendo uma live aula neste momento com a interação de quase 200 pessoas, né? Tem quase 200 pessoas nos assistindo. Então, tem um público aqui perguntando pra mim, fazendo pergunta, tem gente aqui interagindo na aula. Então, realmente, eu falo bastante mesmo, porque eu preciso falar, né? Live aula é totalmente diferente de vídeo aula. Vídeo aula, a professora vai lá, grava seu vídeo, né? E coloca no canal. A live aula, não. É um vídeo. Não deixa de ser um vídeo explicativo, né? Mas com a interação do público, né, pessoal? Quem que tá falando aí? Estou fazendo essa árvore como guirlanda. Olha que linda, Fran. Que bonita. Alívia. Vende, vende. É maravilhoso. Fiz três pra venda. Um pra mim e um de presente de casamento. Foi show. O tapete vende, vende, Daiane. Depende do material que você vai utilizar, tá? E depende da sua região também, né? Mais um só, pelo menos, porque ele vai pouquíssimo material. Pelo menos 40 reais dá pra vender ele, porque ele fica muito bonito, tá? Tem aqui também na página da Supremo. Tem a aula dele, tá? Tem no meu canal. Então, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Ó, então vai ficando assim, tá? Elaine e Nani, eu gosto de suas lives. Sua voz é gostosa de ouvir. Obrigada, viu? Eu não acho. Particularmente, odeio me ouvir. Eu acho que minha voz é muito feia, mas... Só que eu preciso falar, né, gente? Eu preciso... Gente, tem gente que faz comentário, assim, de um jeito... Ai, é muito lindo, mas você fala demais. Aff, desse jeito, gente. E eu falo mesmo. Adoro falar, adoro conversar com o meu público, com as minhas amigas de todo dia. A gente pergunta como que tá, se tem algum problema. Se uma tá passando por problema, as outras meninas vão. E dão maior apoio. Eu acho isso legal. Eu acho isso importante. Não só uma aula. Aqui, a gente é uma família, gente. Se tiver gente com depressão, a gente vai lá. A gente conversa. A gente bate um papo gostoso. Toda semana é assim, né? Por mais problemas que nós tenhamos. Porque todos nós temos problemas e não são poucos, né? Uns mais graves, outros menos graves. Mas todo mundo tem, né? Eita, meu Deus. Amelieve, é isso? É, já, já. Quando a gente tem que terminar... Quando a gente terminar, o vídeo vai ficar salvo. Aí você vê o comecinho, tá bom, meu amor? Que agora já tô com o passo bem adiantado. Mas é bem facinho, tá? Vai dar pra você fazer. Se Deus quiser. No final, vai ter pergunta secreta? Claro que vai ter pergunta secreta. Vai sim. É que o caseadinho aqui, gente, é o mais demoradinho. Por isso que eu já deixei a argolinha pronta, né? E agora a gente vai fazer esse biquinho. Gente, esse biquinho também fica muito bonito. Como bico de pano de prato, fralda, caminho de mesa, né? Coisinha simples assim. Mas ele é um biquinho tão bonitinho. Ele fica tão, como é que eu posso falar, delicadinho, né? Que dá pra vocês usarem aí pra bastante coisa, tá? Não dê importância pra isso, Keila. Adoro sua voz. Que bom, gente, que vocês gostam da minha voz, né? Vamos lá fazer o nosso trabalhinho. Então, pra vender, gente, depende o que vocês vão utilizar como ornamentação. Eu paguei quatro reais no saquinho de lacinhos vermelhos. Eu gosto de deixar tudo, ó, tudo arrumadinho e com etiquetinha, ó. Tá vendo? Lacinhos vermelhos pequenos, ó. Tudo aqui. Deixo tudo com nome, porque fica mais fácil de a gente organizar o ateliê. Então, aqui, ó, esses lacinhos, gente, eu paguei quatro reais. Eu não sei se vem cem ou se vem cento e cinquenta no saquinho, tá? Nos armarinhos aí vocês encontram. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Quem já viu live sem interação? Keila, você é ótima. Tem uma forma muito didática de interagir com o pessoal. Parabéns. Obrigada, viu, Maria? A professora tem que falar. Se não falar, não é aula. Não importa se é live ou gravado. A live permite essa interação. Gente, eu particularmente... Deixa eu ver o José Luiz. Estou participando pela primeira vez e estou gostando da sua aula. Vou tentar fazer essa peça, pois estou aprendendo agora faz alguns dias. Olha, José Luiz, aqui na página da Supremo e também lá no meu canal, é... Crochê com Keila, Keila com K e dois L's, tem aulão... É, eu pus o nome de aulão de crochê mesmo, porque é aula pra quem não sabe fazer alguns pontos, tipo ponto pipoca, ponto caranguejo. Tem aula pra iniciante também, ponto alto, ponto baixo, né? Correntinha, anel mágico, tudo isso nós fizemos aí, foi um sucesso a aula, tá? Então, pra você que tá aprendendo agora, se você quiser dar uma olhadinha e também no meu canal, José Luiz, as... Tudo que eu faço é com os produtos da Supremo, né? E também para os iniciantes, tá? Então, são peças fáceis, igual esse tapete vende-vende que a gente tá falando, são peças fáceis. Pra quem não sabe fazer crochê ainda, não tem, né, aquela habilidade, assim, muito grande no crochê, mas consegue fazer com certeza, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês, tá bom? A semana passada eu sorteei, Daiane, esse verde mulher. É, hoje nós vamos aí com um mix muito bonito, que tá aqui em cima, né, que é aquele peludinho, que não solta pelo, tá? Você pode tentar puxar, quando você estiver trabalhando com ele, você vai perceber que os pelinhos deles são mais longos, né? Os pelinhos deles são mais longos, então, isso dá mais maciez aí a peça de vocês e os pelos não caem, gente. Eu fiz tão apertadinha essa minha argolinha, que até eu tô tendo dificuldade em fazer aqui o nosso acabamento. Maria, lindo, 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 lindo. Então, Aline, mozinho, o que eu tava falando, né, depende do que você vai usar pra ornamentar. Eu comprei, gente, esses lacinhos assim, ó, vermelhinho, aqueles que eu usei pra pôr nas árvores de Natal, ó, assim, ó. Eu compro isso aqui na loja de um real, gente. Acho que é três reais com doze lacinhos, mas compensa porque você vai fazer bastante coisa, né? Então, depende do que você vai usar, né? Depende muito do que você vai usar, porque o fio, gente, dá pra fazer bastante, é, desses pinheirinhos, né? E também você tem que colocar o preço da sua argolinha que você comprou. Eu, como compro de pacote fechado nos armarinhos, pra mim sai mais em conta, né? Olha, Fran, que legal, me coloca nesse grupo, meu amor. Pode me colocar, faço questão de participar, tá? Ana Cristina, fui lavar a louça e agora voltei. Que bom, né? Ó, tô terminando já, gente? E aí a gente vai pra parte mais gostosa, que é a parte de decorar, né? E eu quero agradecer já, deixar um agradecimento especial, né? A todas vocês que toda segunda-feira, faça chuva ou faça sol ou tempestade, né? Estão sempre comigo. Faça chuva ou faça sol, né? Estão sempre comigo. Então, eu fico muito feliz, muito alegre mesmo, de vocês estarem sempre comigo participando das minhas lives, gente. Eu agradeço muito, né? Tanto aqui, quanto na minha página. Agradeço demais aí vocês estarem sempre comigo. Vocês não imaginam quanto isso me faz bem, viu? Ontem mesmo eu tava falando pro meu esposo que se não fosse meu artesanato, olha, eu acho que eu já, né? Teria ficado doida. Então, e também agradecer muito, né? A Supremo, que me deu essa oportunidade já há mais de dois anos, tô aqui, né? E se Deus quiser, e a Supremo também, né? A gente vai ficar aí por mais dois e mais dois e mais dois e mais dois, esperando que a Supremo tenha aí... Muito sucesso, né? Que tenha aí muitas encomendas, muitas vendas, né? Ó. Então, fica assim, gente, ó. Aí, agora... Quando vocês forem fazer os acabamentos, gente, ó. Coloquem os fiozinhos atrás, tudo bonitinho, ó. Passa embaixo dos fiozinhos, ó. Pra ficar bonitinho, né? Uma pecinha bem acabadinha. Ó. Eu passo assim, ó. Vou passando por baixo, por baixo, por baixo. Até o fiozinho sumir e ficar uma pontinha pra gente cortar, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos... Eu vou deixar esse... Tirar esse daqui. E... Deixa eu pôr esse fio pra cá, porque ele insiste em querer ficar pra cá. E aí... Deixa eu ver o que a Marilene tá falando. Keila, cai na área demais. Ela, sem net, vem de bairro pra outro pra te assistir. E fica... Ficava falando toda hora. Já tá perto de começar a live e quando ganha faz aquela festa. Só falando... Deixa eu ver aqui o que a mãe da Cainara tá falando. Só falando... Toda hora. Tá perto de começar. E quando ganha faz aquela festa, sai falando pra todo mundo. Ô, meu Deus. A Cainara, gente, é um amor. Ela me acompanha há muitos anos. Marilene, fiquei muito triste. Fui comprar os frios da Supremo. O Froli de Brilho. Que eu já... Acostumava comprar nessa loja. Era a única que vendia aqui na minha cidade. Aí o dono da loja disse que parou de... Comprar os produtos da Supremo porque encareceu muito. Pessoal da Supremo. Entra em contato com a Marilene. Marilene, né? Ela precisa de suporte de vocês aí. Pra ver se ela consegue comprar aí nos armarinhos, viu? Marilene. Tem os armarinhos aí, o alto padrão aviamentos. Que você pode comprar online, né? E eles podem também te informar se tem algum outro armarinho aí próximo de você, tá? Vamos lá, gente. Agora, vamos lá. Obrigada, Ana Cristina. A Emília, lindo. Estou adorando. Obrigada, gente. Oi, Sheila Carvalho. Ó, vamos começar agora a fazer... Eu vou deixar a argolinha escondidinha aqui que vocês sabem que tem uma argolinha, tá? Eu vou deixar esse aqui de pé aqui, pra vocês verem mais ou menos, tá? Ó. Vamos fazer esse aqui com laço... Eu não sei se eu faço esse aqui com laço... Com esse laço dourado. E, gente, olha que gracinha antes que eu comprei também no armarinho. A gente vai nos armarinhos e a gente fica doidinha, né? Eu, pelo menos, adoro fazer compra de coisinhas de artesanato, né? Olha que fofurinhas que eu comprei. Gente, olha que mimo. Ó. Olha o tamanho desse laço, gente. Não vai ficar muito lindo se a gente colocar... Colocar, ó. Um, dois... Deixa eu pegar aqui. Colocar um dourado aqui, ó. Um douradinho aqui em cima. Olha. Que lindo. Bom, pelo menos, eu acho que vai ficar, ó. Eu ia fazer com os lacinhos vermelhos, mas eu mudei de ideia porque eu já fiz um com lacinho vermelho. Olha que lindo que fica com esse dourado, gente. E colocar os pitititico dourado. Não é dourado, ele é um amarelo meio mostarda. Mas aí, a gente vai fazendo assim, ó. Olha que coisa linda. Então, aí... Aí é que tá. A gente adorna com o que a gente tem. E colocar bolinha amarela. O que vocês acham? Bolinhas amarelas ou bolinhas cor de... De... De pérola mesmo. Porque, gente... Até assim, né? Eu... Eu gosto de coisas que não tem muita... 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 Sabe? Eu gosto mais... Mais simplesinho. Mais... Deixa eu ver aqui se eu acho minhas bolinhas amarelas. Aqui tem. Pronto. Olha só. Que lindo. Dourado com vermelho. Dourado com vermelho. Mas aí, gente... Vai ficar... Eu acho que não vai ficar legal. Vamos... Vamos testar. Pera aí. A gente faz o teste de todos aqui. Dourado com vermelho. Vamos ver. Vermelho eu tenho só... Os... Ó. Não vai ficar legal. Não vai aparecer. Tá vendo? Ó. Porque o dourado vai chamuscar o vermelho. Então, eu acho que esses lacinhos aqui, eles combinam mais, ó. E as bolinhas amarelas, também. Eu acho, né? Vamos lá? Vamos fazer assim? Bom, aí na casinha de vocês, né? Aí vocês vão fazer aí o que vocês acharem mais bonito. Como eu já fiz um todo ver com mais vermelho, eu acho que diversificar também vai ficar legal, né? Pera aí, então. Vamos lá. Essa é a parte mais gostosa, gente. Igual a árvore de Natal. Ah! Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Olha que bonitinho. Esse aqui é igual esse grande, gente. Mas só que pequenininho. Então, vocês podem usar essa mesma receita que nós fizemos desse pinheirão pra fazer esse pequenininho. Ó. E eu coloquei imãs de geladeira pra você fazer, vender, né? Como lembrancinha. Ou dar de lembrancinhas aí pras suas amigas, que encomendam de vocês, né? Porque não custa nada a gente dar um mimo ou outro pras nossas freguesas, né? Faz bem, você vai fidelizar a sua cliente, né? Então, eu acho bem bacana. Aí, dá pra você usar essa mesma receita que eu fiz, só que eu fiz com o fio Amigo. Tanto que tá lá no meu canal, né? A receita pra vocês darem uma olhadinha lá. É a mesma receita, só que pequititinho, gente. Cuidado com a cola de silicone, que ela cola mesmo, viu, gente? Essa cola é muito boa. Ó, vou colocar uma aqui. Ó, já tô com o dedo todo colado. Aquelas árvores de Natal, gente, que eu fiz com cartolina, né? Que eu ensinei a semana passada. Gente, tão tudo doido aqui. Eu vou ter que comprar uma fábrica de cartolina. Porque, graças a Deus, foi uma aula tão abençoada, tão gostosa de fazer, né? Que rendeu muitos frutos, viu? Ó, vamos colocar um lacinho aqui também, pra esconder esse acabamento aqui, ó. Tá? Aí, no de vocês, vocês passem cola. É que ele vem com esses ganchinhos aqui, gente, ó. Então, eu vou só pôr o ganchinho pra demonstrar, né? Ó. Fica muito bonito, tá? Eu acho, é uma decoração, é, decoração de uma cor só, né? Monocromática, como o povo chique diz. Muito bonita. Cadê a bolinha? Bolinha, você não suma. Aí, a gente põe aí as nossas, é... Deixa eu tirar esse montão de cola. Ó, que bonitinho. Oi, Sônia Carvalho, tudo bem? É, Sônia, aqui na página da Supremo, tá? Ou lá no meu canal do YouTube, tá, Flor? Tem aí árvore de Natal com cone, tá? Ficou muito bonita. Aliás, ô, produção, faz um favor pra mim. Produção, faz um favor pra mim. Pega essa arvorezinha que tá aí em cima do sofá, por favor. Dentro da sacola. Pra mim mostrar pras meninas, porque algumas não viram ainda. Então, gente, ela é super fácil, super rápida. Parece assim que é uma coisa, mas não é. Ela é muito rápida. Olha que bonitinha, gente. Olha que gracinha. Não dá pra ver assim, só assim, ó. Olha que lindinha. Essa daqui eu fiz toda prateada, ó. Tá? Olha que linda que ficou. Tá? Então, é essa árvore que eu tô falando. Gente, se vocês também quiserem fazer pra pendurar na sua porta, também dá, tá? Vamos continuar colando aqui as nossas pérolas amarelas. Pérolas amareolas. Essa árvore, gente, eu tô vendendo aqui a 35 reais, tá? E tá vendendo, viu, gente? Se vocês quiserem fazer ela menorzinha, vender por 25. É o que eu tô falando. Depende do que você vai usar, né? Ó. Deixa eu ver onde eu ponho mais uma pérolazinha lá em cima. Aqui, ó. Pra não ficar sem. Deixa eu ver mais uma aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui. Acho que tá bom, gente. Né? O menos eu acho que, nesse caso, é mais. Eu acho muito bonito. Mas eu acho que tá bom. Né? Pra não ficar muito assim. Muito, muito. Ó. Eu acho que assim tá bom. Ó. Se vocês quiserem colocar, claro, mais enfeites, aí, vocês é quem decidem aí na casinha de vocês, tá? Mas olha que bonitinho. Deixa eu pôr assim de lado, ó. Olha que lindo que ficou esse efeito, gente. É... Monocromático, né? Como se diz. Eu, o povo chique, né? Fala monocromático, eu digo de uma cor só, né? Olha que lindo que ficou, gente. É... Com uma cor só. O vermelho fica lindo? Fica lindo. Se você fizer só... Só os enfeites vermelhos, ele vai ficar linda, tá? Ó. Tava aqui, eu acho. Pronto. Chega, né? Olha que graça que ficou, gente. Esse porta-pano de prato. Deixa eu limpar a minha colinha, porque é um tubo desse de cola também, ele dura bastante. Olha que gracinha, gente, que ficou. Deixa eu mostrar o vermelho. O vermelho tá todo cheio de linha aqui. Ó. O vermelho. Tá? Ó. E o que nós fizemos hoje aqui, só de uma cor. Tá? Gente, vende mesmo. Não é brincadeira minha. Inclusive, esse aqui já tem dona, né? É... Por isso que eu fiz nessas cores. Já tem dona. Então, gente, olha. Vende mesmo. Tudo que eu ensino pra vocês, gente, é pensando em vocês ganharem aí, né? Um dinheirinho a mais, uma ajuda extra aí no final do mês. Então, vende mesmo, tá? É... Espero que vocês tenham gostado da aula. Agora, vamos passar pro nosso concurso cultural, né? A Fran tá falando parabéns, lindo. A Mayu, me amei com os laços dourados. A Maria do Carmo, muito delicada, linda. A Aline Mozinho, arrasou. Obrigada, viu, gente? A Sueli Calandrino ficou lindo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu também achei que ficou super fofinho, olha. Tá? Quem quiser... Deixa eu dar uma dica. Passar uma carreira de ponto baixo aqui, ó, dos lados. Só dos lados, não embaixo. Pode passar, tá, gente? Porque aí ele vai ficar bem durinho, ó. Ele fica bem durinho. Na hora de você pendurar, ele não vai ficar todo mole, tá? Esse aqui eu passei dos lados, eu ia esquecendo, tá? Passei só carreirinhas de pontos baixos, dois pontinhos baixos dentro de cada argolinha, tá? Olha que lindo. Ficou um charme, né, gente? Dourado com verde também pro Natal fica muito lindo. Vermelho fica lindo. Gente, na verdade, qualquer cor, né? A gente sabendo misturar ficou muito bonito. Vamos pro nosso concurso, gente? Então, deixa eu explicar as regras para quem chegou agora. A resposta estará neste celular. Eu estou logada como Supremo Fios. Eu vou colocar aqui um valendo bem grandão. E a resposta certa virá abaixo... A primeira resposta certa virá abaixo do meu valendo, aqui nos comentários. Tem delay? Tem delay. Todos nós já sabemos. Vale reclamar? Não vale reclamar. Porque eu já estou falando que a resposta certa não vai ser no seu celular, nem no seu computador, nem no seu... Vai ser aqui, tá? Então, abaixo do meu valendo, quem responder primeiro vai levar aí o Flores Brilho Novo. Tá? Que é o mescladinho lindo. Que eu fiz até um suplá natalino lindo com ele. Também, quem quiser conferir o vídeo, tem aqui na página da Supremo e também no meu canal. Tá bom? Ó, então, eu vou fazer a pergunta também. Não vale em respostas múltiplas. Um monte de resposta na mesma resposta eu não vou considerar. E eu vou considerar a primeira que vai estar abaixo do meu valendo. Gente, é um valendo bem grandão escrito Supremo Fios. Valendo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e vou falar valendo. Provavelmente, umas de vocês vão ouvir o valendo depois que tiver escrito na tela. Ou vai escrito na tela, depois vai ouvir o valendo. Gente, isso é o delay. Eu não tenho como manobrar isso, tá? Isso é por causa da diferença de internet para internet, tá bom? Então, vamos lá. Já tem gente respondendo. Olha, eu nem comecei. Eu nem fiz a pergunta. Não fiz a pergunta. Não vou fazer a pergunta ainda. Porque tem gente já respondendo e eu não vou considerar. Tá? Ó, tem gente. Não sei por que tem gente respondendo se eu não perguntei. Né? Eu nem fiz a pergunta. Olha o tanto de gente respondendo. Gente, olha. Presta atenção. Nem fiz a pergunta ainda. Não sabe nem qual que vai ser a pergunta. Né? Né? Vamos esperar as afoitas, né? Então, vamos à pergunta, gente. Eu usei o fio Flores Brilho, né? Que tem aí esse brilho prateado lindo. Porém, a pergunta de hoje é... O que foi que eu usei para colar os nossos enfeitinhos? Valendo! Ó o valendo aí, gente. Ó. O que eu usei para colar os enfeitinhos? Elaine Nani, Elaine Nani, cola de silicone. Vamos conferir. Ó, a Elaine Nani não participou ainda esse mês. Então, vamos lá. Vamos lá no meu valendo lá em cima. Tá aqui, ó. Ó. Eu pergunto primeiro e depois eu falo valendo, gente. Aqui para vocês aparecem primeiro valendo, como eu disse. É por conta do delay, né? Mas, ó, tá aqui, ó. Meu valendo. Aí, a Maria Aparecida falou pergunta primeiro, depois fala valendo. Claro que eu fiz isso. A Meire Moraes colocou Natalino. A Marcela, número 6. A Mayumi, um monte de presentinho. A Cleide Amorim, 15. O José Luiz, 3,5. A Sandra Paz colocou cola quente. Não foi cola quente. A Tati Edna colocou número 11. E a Elaine Nani foi a primeira que respondeu cola de silicone. Ó, depois veio 6, flores brilho, 15. Aí, a Angélica depois respondeu cola de silicone líquido. Então, Elaine Nani, já marquei aqui o seu comentário, tá? Ó, você ganhou esse presentão da Supremo. Um Supremo Mix, tá? Beige e o flores brilho aí, colorido. Gente, semana que vem, não fiquem tristes, né? Semana que vem, aí a gente vai ter mais... Deixa eu até anotar o nome da Elaine Nani aqui, né? Semana que vem, a gente tem mais concurso cultural, mas aí já vai abrir o outro mês, né? Olha aí, todo mundo dando parabéns pra ganhadora. Que legal, é isso que eu gosto. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Isso representa pra mim que vocês têm uma... Assim, um espírito, né? Muito bacana, né? De que um dia vai ser a vez de vocês. Então, é muito bacana, né? É muito bacana mesmo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem fizer a nossa pecinha de hoje, né? Me marque pra eu poder ver aí a de vocês, tá bom? E a semana que vem, a gente volta, se Deus quiser, né? Muita saúde pra vocês. Muita paz, muito amor pra vocês. Aproveitem o resto da semana e até segunda. Gente, um beijão. Tchau, gente. Fiquem com Deus.